Porque eu não lembro de nada da trilha sonora deles, mas a trilha sonora deles atuais é absurda. Então vamos atacar aqui a Brettonia. O que a gente tem aqui mesmo. Sem medo de ser feliz, eu vou tirar o cara da carruagem aqui né, que eu coloquei na carruagem eu acho. Opa, não é você? Depois você volta pra ela, meu querido. Vamos lá pegar a última cidade aqui dos Cavaleiros da Chama pra passar pro Arkham e ele ficar aí com uma capital inteira pra ele. Vai ser um pouquinho difícil, mas essa legião terrível aqui e as guardas da tumba que você tem que chutar camponês tranquilamente. Vamos lá. Tá, o Dread King vai na muralha né, porque ele tem ele cagão. Vai ajudar horrores pra gente. Deixa esses carinhas de bucha aí na frente. Arqueiros fica aqui atrás. Você espera aqui atrás também. E você espera aqui. Aí show. Cavaleiro Verde pode ser que apareça pra ajudar aí os carinhas. Porque essa é a última cidade deles. Aí ele aí. Falando no mesmo... Opa, ele aí. Opa! 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 Ainda vai lá pegar os arqueiros que vai ajudar mais. Ainda vai lá pegar os arqueiros que vão ajudar mais. Opa! 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 Eu sou o mestreiro! Os artigos são os armários. Os armários são os armários. Ainda não é só. Opa! 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 Traga o meu Fariot! Toma! Dá pra dar uma boa limpada ai Alguém pega o Cavaleiro Verde ai gente, por favor, que ele ta tentando fugir Um 6 de vida o cara tentando fugir Pronto Você pode subir aqui, pode subir aqui Vem onde vocês quebraram o portão pra mim aqui E vocês se aproximam Carion Lord Carion Lord Eu não vou usar estaque petra ainda não, porque quando a gente descer no portão eles vão se aglomerar e vai dar mais dano Arqueiros Pode chegar aqui perto pra acertar a cavaleira que ta lá atrás O Arkham ele é bem legal, eu gosto bastante do Arkham Foi o que eu mais equipado pra jogar Quando lançou a DLC Porque eu sempre gosto de jogar com essas facções que tem esse hibrido de mecânicas Então ele tem o hibrido de mecânicas dos reis da tumba com vampiros Eu achava incrível Gosto de toda facção que tem isso Mucilon eu adorei por causa que abertou em vampiro Os peques estão tão aglomerados ali já Estou pensando em lançar a braba ali Os peques estão tão aglomerados ali Eles estão trazendo mais fataria? Puta aí não vou resistir Tá, o lance aí é braba já Tanto de fataria que os caras trouxem para mim aqui Não tem como Vá lá Vá lá Tá certo esses cavaleiros do reino ali atrás Vocês podem se aproximar aqui Múmia, tá ali atrás né Vem pra cá Não quer bater no portal não gente Tô triste Se não quer bater não sobe na muralha Levanta a voo pra gente soltar uns sopros ali embaixo Gente terrível Bora, bora, bora Levanta a voo, sobe, sobe, sobe Vou pegar esse arqueiro aqui agora que tá atirando a gente E aí Mas dá pra usar essa aqui também das caveiras né Que a gente pegou Hummm Mas dá pra usar essa aqui também das caveiras né Receba caveirinhas Coveirinhas Será que eles arrumaram o negócio da forma fantasma? Vamos ver Não, ainda não. Quero pois eles ta ganhando Restência global e ta curando Mas eles não curam Eu remandei ela para eles mas Não Fizeram nada sobre ainda Vou lançar um sol púrpura Dois stacks de infantaria ali O sol põe em mim E o uso das caveiras reseta Também Eu gastei um, era dois Continua dois por vira fantasma Estes exércitos também tem Que ta difícil de parar Quero ver Quem vai conseguir Descer Pode descer gente, desce ai Sai cortando todo mundo Desce aqui você Para tentar pegar o portão para mim Para pegar a cavalaria Tem um monte de gente para perseguir O sol púrpura O sol púrpura Dá para invocar já cavalaria ai? Não porque eu tenho que conquistar o portão Outra coisa para mudar No mod de circo lá Que eu posso mandar para o cara Que por algum motivo o jogo bloqueia você fazer invocações dentro da cidade inimiga Se o portão não for o seu Opa Eu posso mandar o famoso aqui né velho O famoso que machuca Sopro da morte Vamos lá Esse mata velho Passou matou Esse mata velho E aí Sim Isso, eu pedi minha skill O portão está virando nosso Os zumbis só para distrair a vida deles ali Eita, eu vim pegar o general deles aqui Mugen e salvador E acho que liberou o geral agora para invadir Não virou nossa ainda Olha o nosso mago se fudendo aqui Aí morreu Nem que ele sumiu na verdade Eu não consigo mexer nele Ele está aqui na forma humana Eu não sei o que aconteceu Sei que eu não consigo mexer nele Mas ele volta, ele é herói lendário Por que eu coloquei o... O porta almas aí O porta almas aí O fps não existe, olha o tanto de gente que tem aqui Acima de 4 minutos eu começo a chorar aqui Claro que é! Claro que é! Eu estou aqui Pega os pegos aqui que são antigrandes Ah, o chão não vai limpar porque a gente vai reanimar todo mundo O certo seria a gente reanimar todo mundo depois de uma batalha dessa aqui Só levantar todo mundo de novo, sucesso gente, segue o jogo Ainda mais uns chubitos aí meu, aê Só sai cortando todo mundo agora, chubit Não bora até acabar lá do jogo A senhora está passando a última Sai! 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 Acho que na verdade está acabando tanto assim por causa do bug desse cara aqui, velho Tô achando Porque ele morreu, mas não morreu, tá ligado? Então tá estranho isso Beleza Vou ocupar aqui Tem que esperar esse exército atacar a gente aqui de novo pra... Ou o Arca mata ele pra mim, aí depois eu passo a cidade pra eles Porque senão não vai dar certo Ahn... Pode colocar aqui pra aumentar a reserva de eventos de magia Você pode colocar... Canalizador Arcano Ah é, esse cara é o que eu falei né Ele perdeu a vida inteira na batalha Mas ele está aqui Tipo na forma fantástica ele perdeu a vida inteira Só que ele não sumiu e começou a recuperar tudo de vida de novo com os mestres mortos Então esse cara aqui está quebrado, velho Se não mandar não está ótimo assim Não, pode ter que dar o feedback pros caras lá, velho É, aqui tem tanta coisa pequenininha de satisfação do Lost Facts, né Que é tanta facção que você tem que ficar olhando Que é fácil passar uma coisa aqui e ali, né Então... Se a gente puder dar o feedback pros caras pra ajudar lá Pra tornar o mod ainda melhor A gente ajuda O detalhe dos repórter deve ser do Zang Olha, eu mando muito repórter das facções que eu estou jogando no momento, velho Isso sem dúvida Bonito Ataca a Gorgazan agora pra ver Opa Ela pega bônus de... Batalha, ok Melhor isso aqui Pode melhorar isso aqui Zandri Faça nada ainda Dezoito turnos, pode melhorar o crescimento aqui pra ir mais rápido Aqui foi a batalha que a gente bateu em 47 arqueiros, né, velho Ahn... Esse daqui Tirar a velocidade dos caras, né Pode ser útil Quando os nomes dos usirianos são invocados Mãos esqueléticas brotam das areias Arrastando os inimigos para as profundezas Rapaz, esse aqui seria sinistro se a gente realmente tivesse feito, já pensou? Seria um monte de mão da areia puxando os caras pra baixo Seria sinistro Apenas a morte espera Terminei de matar esse cara aqui Aí vem pra cá Faz uma reboscada Que eles vão querer provavelmente atacar alguma cidade minha Só esperando chegar os outros exércitos pra ajudar aqui Seria louco demais, né Irmão de Nagashi Irmão de Nagashi que continua na luta aí, né Esse é o maior problema, irmão de Nagashi É a atrição que a gente toma pra chegar no lugar aí, velho Esse lugar é horrível de andar, velho Nunca vi um lugar tão ruim, velho Se isso é ruim, eu vou pegar você Hummm... Numas tá brigando com esses caras também, né Numas Me convida aí pra brigar com esses caras Pra brigar a cidade deles Eu concordo Porque eu não tô a fim de ir lá atrás dos filmers não, velho Muito ruim andar nessa cidade Caraca, meio a meio, deve ser mesmo Vamo lá, mão de Nagashi Tá, coloca as carruagens do lado esquerdo Você pode ficar do lado direito pra atirar flecha Puxa a bit de arco superior Fica aqui na frente Ah... vocês passam dois pra cá Assim Aí fica show Grupo 3 Puxa a bit de arqueira, os brabos Eles provavelmente vão querer vim pra cima porque eles são meio doidos, né Esperar pegar o alcance de algum grandão e a gente já começa a flechar geral Só manda Bota a turma a atacar juntos aqui, né Fazer uma investida bonita Bota a turma a atacar junto aqui, né Você pode comandar os caras lá atrás, tem um monte de herói para matar Vamos pegar os arqueiros ali Os giros são alcançados mais uma vez, né Montescaramussa, maravilhoso Ok, só não quero perder ele de nem cara se der O resto não ligo não Tem uns orques negros aqui também, pode descer flecha neles Volta aqui vocês Tome ele Os orques negros góticos suave esse ai, com a armadura ruxa Os caras tomam um pau, porque eles são perfurantes, né Os caras tomam um pão O que eles são, vamos ver Amei a meio pela quantidade de heróis absurdos que esse cara tem Não é pouco não Correu aqui Persegue ai Acabou a munição, vai atrás desses aqui Perseguei Pega esse chefão goblin Não estou conseguindo brigar com a carruagem e o guarda da tumba Que melhor que é essa que vocês estão vendo? Bônus de vestida? Nossa, está tancando tudo assim só por isso Beleza aí, Fred, tranquilo Beleza aí, Fred, tranquilo Tem um escorpião chatinho para matar o lado direito Sai da frente, orc negro Tomou só um investido e caiu? Foi isso mesmo? Achei que tinha morrido de vez Beleza Ok Ok Vamos ocupar Que a gente fecha a província inteira aqui agora Aí aqui Pode deixar isso aqui, vai que acumula por algum milagre Coloca guarnição Não tem um arco aqui não Não, então beleza Vamos pegar o que a gente perdeu aí Guerreiro de Neekara Dá para pegar mais guarda da tumba, aproveitando Pega 3 guarda da tumba Pega 3 guarda da tumba De alabarda Múmia dá para pegar também Grande e grande Mas vamos pegar o que a gente perdeu Que foi um desse e um desse Na verdade vamos substituir esse aqui Por 2 carruagens de arqueira Muito mais forte Vai ficar 4 carruagens de exército Beleza Beleza Agora decreta ali em cima né Pode colocar isso aqui para aumentar o alcance de movimento de campanha também Agora falta pegar essa facção aqui da Bretonnia Matar essa facção do Sir John Depois a gente vai para os outros aqui que ainda estão neutros na situação Mas o que vamos para cima da gente Estão quase todos mortos Bom O arca já termina de matar a facção para mim, muito bom Agora é só passar a cidade para ele Não passei nesse truque Eu não tinha certeza que ele ia atacar o exército né Não passei nesse truque Não tinha certeza que ele ia atacar o exército né Devolvi Ué Olha que é então né Achei que ele ia correr e nada E esses Firmers vindo aí com um cara Que aparelhos no automático Fala o que eles ganham ainda Igual esse aqui vai falar Desarqueiro de novo Mesma estratégia desarqueiro Ele não desiste Ele não desiste de forma alguma Vai ser todas as vezes que ele tiver a chance Ele ataca a gente com o dual stack de arqueiros Vamos lá Vamos só preparar o bonde Pra gente sair correndo aqui De novo Agora a gente tem carro lá já Não tem ainda não Não esquece Só vai Uma aceleradinha aqui também Isso aqui é flecha ou uma flecha Vamos atirando os caras que estão aqui atrás Nice I have no rival I have no rival Só mais 20 segundos pra soltar mais uma saraivada aí da legionária Vai ter que mandar o poder do predict aqui Estão correndo na diagonal então tem que ser assim Isso aqui é o que ele vai fazer Isso é o que você quer É É Eu acho que vai lá pra cá Eles vão mudar a direção Eu acho que vai lá pra cá Eles vão mudar a direção Eu acho que vai lá pra cá Eles vão mudar a direção Eu acho que é literalmente só encostar na linha e bater neles Então não tem muito segredo Opa Tem segredo sim Eu acho que vai lá Eu acho que vai lá Esse cara não morre velho Esse cara não morre velho Tá chego na linha Tá chegando Tem uns fujão aqui Gostei tirar neles Gostei tirando os caras São imunes Eles estão imunes Acho que eles mataram uma necroteta Conseguiram Seus inimigos Temos Nosso inimigos Apenas o inimigo Mata um dos generais Muita hora tem que mandar ele Faltaria caçar arqueiro Ficar fugindo de general Apenas o inimigo Apenas o inimigo Apenas o inimigo Seu reino Seu reino de morte O inimigo Vou deixar os cara Perseir o que de ai de arqueiro Vamos lá. Vamos lá. Já gostei desse. Deixa eu ver se a gente tinha outro nome na fila para esse capaz que eu recrutei agora. Pedindo um herói. Esse aqui não. Espera aí que os caras mandam os nomes. Kha... Zeruk... As... Ga... Era... Er... Não sei de onde o povo tira esses nomes, mas beleza. Você pode pegar múmia, né? Para incrementar esses airsta aí. Ficaria bom. Bem-vindo para cá por baixo, hierofante, que a gente vai pegar ali a cidade das Bretoninas logo logo. Aqui pode colocar golpe do deserto. Cuidado com o ferrão do escorpião. Escondido debaixo das areias do deserto. Pronto para dar bote. Aí... Esse aqui pode sair daí, rei terrível. Já fez o que eu ia fazer. Vamos destruir Sudemburgo. E o palácio vai para os seguidores de Nagashi agora. O palácio... Faça bom proveito... E é isso aí. Deixa eu ver... Ele conseguiu um negócio de corrupção... De ordem pública... Não fez as joias... Aí foi burro, né? Esse vassalo, viu? Ah, e tem esse cidadão aqui que veio fazer uma visita para mim, né? Não precisa dizer que seja o melhor do mundo, mas ele tem dois Ushabits. E legião terrível, então dá para bater assim nesses caras aqui. Tá, a guarnição pode ser controlada pela máquina, não ligo. Vamos lá bater no Guido Urzini. Ahn... Fica aqui vocês... Dejante o trívio e vamos dar uma espalhada aqui... Grupo 2... Grupo 3... Porta-almas... Abutres... Qualquer coisa também vamos mudar vocês lá para pegar um morteiro para mim... E vamos lá... E vamos lá... Qualquer pikeman ai já ajuda a aportar almas Receba Aí general vai para cima também né? Você pode ficar evocando zumbi bruinhos Ele ganhou um negócio do queixo, não tinha esse negócio do queixo antes Nice Vamos aportar isso para jogar bomba no morteiro Pega o morteiro Tem um monte de Pykemen aí, mas só segura um pouquinho que a infotelha está chegando O morteiro dele já correu Tem um zumbis ali para atrapalhar esse arqueiro deles Aí segue o jogo, o Shabits volta aqui agora, o fataleiro já chegou Pode sair daí vocês, vai pegar o morteiro lá que voltou Ele invocou o bicho Ele invocou o bicho Agora se tem zumbi, mais zumbi É era, 20 de frente quebrou, é só pegar os fujão agora E a gente está pedindo em perseguir arqueiro Já né A gente está pedindo em perseguir arqueiro Já né A gente está pedindo em perseguir arqueiro Olha o fogo amigo ai, porta almas Não dá nem tempo os nossos reforços vêm ajudar Vier a passos de tartaruga Por isso que tem a cavalaria ai né Mas você ta deixando ela caminhando Não sei se Não vou alcançar não Pelo menos um pai que eu peguei Então não vai sumir porque ficou com 9 Ah de boa Ele tem quase 0 Aqui tem só o general quase Pra metade Ele pode perseguir ele tem 7 Pra deixar ele mais machucado Para a resolução automática não falar assim Hummm um general vivo contra um general morto Claramente 90% para o inimigo Então Vai ter que evitar né Kamenon Se ele esta morto claramente ele tem Desvantagens na resolução automática Porque o morto não lutaria bem 900 Chegar em 300 pelo menos a gente para Estão na marca de 800 Estamos na marca de 800 700 600 500 400 Tá quase lá 400 e 30 E São mais um para garantir e pronto Beleza Vamos pegar aqui reposição Só terminar de matar agora Perdi mais nessa resolução automática Eita Perdi mais nessa resolução automática Do que na batalha inteira que a gente lutou agora E o cara estava machucado Pergaminho de laicos As palavras desse pergaminho quando lida em voz alta Fazem um aliado se mover em uma velocidade descomunal Ok Colocar Maldição da desmorte Pra curar E mortalidade E mortalidade e morte Pra não perder esse carinha aqui Humm Isso aqui é bom hein Grande cemitéria Vai ganhar 25 de renda gerada Extremamente rico 10% de resistência a projetos Para todas as infantarias melee De nível 7 superior E mais skins de armadura Para elas também E nível de recruta mais 1 Para todas as unidades Vamos pegar isso aí Vai ajudar bastante essa resistência de projetos aí Vem viremos As armas Os vivos Que os Sénitos de armas Sonos de Nehekara Sonos de Nehekara Ahn Dezessete turno ainda Nossa não foi tão difícil pegar essa da de level 4 né velho Caramba Lich Priest Lich Priest Lich Priest Só chegar de novo Lich Priest O Reino das Mães Tá, foi todo mundo Daqui Precisa de muito recurso para liberar as coisas boas Então só passa Ai, perdeu o timer Eu vi que tinha caído Ficou 1 minuto e meio fora Normalmente quando cai assim Ele reconecta na primeira tentativa do BS Mas o BS ele tenta reconectar Na primeira tentativa com 15 segundos Depois a alta é 30, depois 60 e vai dobrando Ai não adianta fechar a briga que vai reset o timer de qualquer jeito Tem que deixar ela reconectar sozinha Mas enfim né Vida que segue Um dia quem sabe eu consiga arrumar isso Nossa, não aguento mais Vou fazer essas batalhas contra o arqueiro Só quero matar essa facção de errantes de Tigan Tudo que eu mais quero Tem que ver Tem que ver se ganha Pronto Aguento mais esse cara Nossa, que negócio chato Pelo menos é só essa Antes era todo dia Eu tenho que baixar 3 a 4 lives Agora pelo menos de vez em quando Eu tenho que baixar 2 de boa pra mim Aqui Mão de Nagash a gente pode ficar bem coladinho aqui Tem que ver o bônus de movimento Talvez se jogue pro outro lado como eu gostaria Rei terrível Vem pra cá Serpente de Nagash Faz o cerco aqui Faz o cerco aqui Você vem até aqui Eu espero que nem vai adiantar nada né Eu espero que nem vai adiantar nada né Não dá pra Não dá pra Pra atacar nesse turno Ok Menos 7 aqui essa ordem pública hein Estrigo aí Chega logo com esse exército aí bicho Se não você vai perder a cidade aí Vai ficar chato Estrada de construção acho que Poder melhorar esse aqui pra liberar mais espectro dos malditos Vou colocar crescimento aqui também E põe muralha Mais importante É bom que a gente libera a múmia pra recrutar Que é bem forte Ekron A gente já tem negócio de crescimento da província já Hum Mas André Provavelmente eu vou fazer o recurso Porque Embora esse marco é bom por causa que dá bônus de comércio Preciso dos recursos Preciso dos recursos pra fazer as coisas que... Dos itens né Que eu dei pouquíssimo recurso E os anões me adoram De tanto que eu bati em orc Mas... É isso Já meti todo mundo Próximo turno se tudo der certo eu mato essa facção da Bretonnia E é isso E é isso aí Fazer acordo com os anões? Eu não velho Você é louco? Os anões de comércio com morto vivo? Os anões de bondes E é isso 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 E, um, um... O gringor confederou o abismo da caveira menos um que eu estou em guerra A Arábia quer fazer comércio comigo? A Arábia acho que eu aceito Ela tem o que eu vou oferecer Ivory, Ivory é o metal Eu não lembro qual é o nome do metal Ah, não tem o que eu quero na verdade Esquece Esse aqui tem sal e cerveja e quer me pagar Vassal dos rintos volteiriços É, porque eles foram libertados Hum, não quero não Não bebo cerveja porque eu não tenho Estômago Será que dá para resolver eu tomar de novo? Vou tentar Eu vou ficar livre, não aguento mais brigar com esses caras aqui Ocupo aí Fazer as piadas com os esqueletos Tem que fazer né velho Jogando esqueletos Tá ouço essas piadas? Então É nesse nível só Opa A patrúria esborrou você Eu não consigo ver as patrúrias do do rei da tumba mesmo Eu não sei se elas funcionam realmente ficando escondidas no mapa Cada uma tem um comportamento específico Mas ao que parece ela fica escondida Ela volta para cá Você também pode vindo para cá Pode pegar dois desse Pode pegar dois desse Um desse Um desse Você pode entrar nesse daqui Você pode entrar nesse daqui Reposição Martek né Gift Strigo Empire Martek Daí olha eles serem escondidos Que faz sentido que elas estão andando por debaixo da terra Ou elas ficam movidos com uma tempestade de areia né Então fica... Fica legal Passa um trono de ataque Eu não vou alcançar agora Então O crescimento aqui de Khemri Fazer muralha em Agro-Migdal É uma condição de estar sinistra Que mais precisa de muralha E aqui como é que Dá para a gente passar aqui sem tomar... Nossa eu não consigo passar e ficar assim com uns 50% velho Nem com o bônus de movimento do decreto e da construção Caramba Que lugarzinho velho Se eu ficar aqui Não tem rio O rio não passa para cá né Ele veio para cá Então eu acho que Dá bom para a gente Para passar ali direto para a vila flutuante depois Vamos ver Liberou os cavalos de Nehekara? Tempestade de Kizar Pode chamar Vamos lá O que é que está com o cavalos de Nehekara? Tem mais velho de cavalos de Nehekara? Tem mais velho de cavalos de Nehekara? Não é você Não é você Não é você Ué Não é você Eu acho que eu não estou usando ninguém né Mas só nesse exército que eu falei que queria mobilidade Eu vou colocar ele E um cavalos de Nehekara depois Não lembro do lugar no mapa que vi que tem como fazer uma defesa com 4 heróis e não passa nada Ah Acho que eu já vi esse bug lá É ridículo Esse negócio de herói bloquear movimento Não faz xí nenhum Opa Fazer pastel aqui em casa hein Top A Maggie vai morrer de inveja agora Se ela estiver aí Fala que quer pastel todo dia Fala que eu acho que está passando por movimentos difíceis ali em cima Bom eu só vou cruzar a montanha dos orcs para pegar na HXR Não acho que eu não vou subir ela inteira Pelo menos não está nos meus planos né A menos que Uma guerra se arraste para isso Tá vazou Pelo menos não vai ter as magias chatas dele Vazou com outro cara E o exército que normalmente fica dentro ali Nem sinal Ah tem que ir batendo esse Sir John também Eu até esqueci da existência desse cara por um momento Taurox ocupou o Barakivar Taurox ocupou o Barakivar Meio para que matou o River Aí deu certo hein Agora sim Agora só tem os os timers da cidade Eu vou até resolver automata isso aqui Vai morrer gente Mas Tá de boa Eu sou o Victorias! O cara do Império é outro, que é o capitão dos Grudgebringers lá. Vim até aqui. Só para pegar a ultima... Cavaleiros da Reikara que falta. Esse daqui... E esse daqui a gente poderia pegar, já que vou ficar dois turnos parados... O Shabits. Mas quem vai ter o Necroteto no exército é o outro cara, né? Então pega o Shabit pra esse aqui. Se bem que esse aqui também tem, né? Hum, tem dos dois. Mas põe esse aqui. Esse aqui tá cheio de Muma e tá forte pra cá nesse exército aqui, viu? Aí nesse outro aqui pode pegar a guerra de Necroteto, sei lá. Põe esse aqui. Põe esse aqui. Agora que a gente já pegou a cidade que eu queria, acho que pode voltar pra cá. Pra gente bater em Numas que a Atleia parou de mandar ataque por enquanto. Deixa eu ver se eles aceitam ficar de boa. Põe esse exército ficar de boa. Eles não querem ficar de boa ainda. Tá, então aqui agora o Sudenburgo tem um aliado? Nenhum. E ocuparou só esse exército aqui. Então vamos lá. Declarar guerra. Bater aí no Gottfried Pappenheimer. Tem três morteiros. Quatro, na verdade. Tem um negócio assim também. Então vamos lá. A gente pode tacar daqui mesmo. É o portal, mas tem... Tem uma passagem livre ali pra tiro. Você espera aqui. Rei terrível aqui. Aí fica aqui. Tá, vamos lá pegar os pingardeiros. Pode vir aqui primeiro. Vem aqui. Vocês aqui. Vocês podem acertar aqueles aqueles ali atrás. Besteiro deles. Só embora. Eu vou, Tensandii. Eu vou, Tensandii. Eu vou, Tensandii. Eu vou, Tensandii. Visita se a gente desvia mais o final de umanostia e a Minha Homem. Mesmo com o resto de armas, a gente desvia mais para uma cidade. Não tem mais um morteiro. Deixa ai as fantarias brigarem na muralha. Morteiro! Brother, flave! É chato pra caramba essa galera. Animos! Minhas ordens! Vem agora! Versa a minha. Vem aqui. Vem agora. Mas não sei se você não tem alcance. Sabe o que é? Não, Rose! Você vai ganhar! Vá! 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 Vamos tentar chegar no outro mortelo ali agora Vá! Nenhuma! Vá! 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 O cavalo de alabar era tudo de semigrifo parexado e nunca se chegar lá. Só se... Sepultra, majestia! Tum King! Vem comigo! Tum King! Vem comigo! Sim! Tum King! Levanta a voa que esse espirito vai derreter Você vai sumir quando ele derreter Levanta a voa Levanta a voa Levanta a resistência de dano faz o que precisar Ele atrapalhou o morteiro Fez o que deu Se bem que agora tem um shabit aqui Levanta a voa Neclar o portão 60% 2 2 4 10 1 1 2 3 3 3 Lose-a! Sigma! Eu vou continuar tomando esqueleto aqui 2K Talian Lore Portão quebrou Partiu descer ali ajudar o fantasminha Agora que o portão quebrou por algum motivo inexplicável a gente pode invocar a cavalaria aqui dentro Sears! Astile! It shall be down! Remember your vows! Retreat! 2K 2K 3K 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 4K 4K 5K 5K O mais chato antes que o semigrifo já está quase nas últimas aqui. Os deuses foram abandonados! O chute virar acabou Alessão Corre! Corre! Corre!